oi galera agora você vai assistir agora você vai assistir a nova brincadeira dos animais tudo bem galera vai ter participação das nossas crianças aqui da nossa rua e também a melhor parte foi rodrigo falando do lobo mal então sem deixar de enrolação assiste logo o vídeo e vamos conversar eu vou mandar o de um pé de um pés comigo gente vamos apresentar para vocês o que o animais faz gravando agora nosso amigo vai apresentar um animais beleza galera o que o macaco faz onde ele vive no mar me conte um pouco sobre o macaco marlon me conte um pouco sobre o macaco o macaco fica na água fica na água isso aí o cavalo onde cavalo vive no rio faz o que o macaco faz ou o que o cavalo faz o que a cutia faz o que a cutia faz cutia o que é cutia que tem um cabelo no rato a sandália é um rato a sandália acertou mal jacaré o que o jacaré faz ele come tudo onde ele vive na água no lago e você meu baby aí do lado na lagoa na lagoa isso aí é o nome de cobra é sucuri ou sicuri é aquela cobra que grande ou pequena peixe vive aonde no pasto tem peixe voador o unicórnio o que o unicórnio faz é de contas de fadas ou é de verdade pode dragão o que o dragão faz ele faz o que pela boca o dragão dragão isso aí acertou dez pontos pra você o que o pássaro faz é ele canta e voa o pássaro canta canta que tipo de música ele canta rock ou samba cachorro cachorro onde o cachorro mora o que faz o que alguém fez o que oi alguém fez o que oi que é isso aí eu não eu não enxergo de longe não o que a naia dá um legal vamos gravar o que o povo faz 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 a galinha é o mesmo pássaro alguém me explica porque alguém me explica porque galinha não é o mesmo pássaro porque ela voa assim no alto ela não voa nada ela voa agora vou perguntar a rodrigo vem cá vou perguntar vou perguntar a rodrigo o que o gato faz rodrigo o tigre 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 o que tigre faz aonde o tigre vive olha aí gata o que o urso fala onde o urso mora o urso mora na floresta, na floresta, o urso mora na floresta, na floresta, ele come, ele come, ele come, ele come bambu, mel também, 10 pontos pra ele aqui, porque ele fala, panda come bambu, que é um tipo de urso, e o urso da África come mel, bebe mel também, raposa, raposa come, raposa, Bia, onça, onde a onça mora, na selva, na selva, na selva, ele fica no mato, 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 vai iniciar a brincadeira de novo, O que a pantera faz? Onde ela mora? Na floresta, eu falei primeiro, floresta brasileira ou africana? E o lobo se faz? A suqueira, ah, isso aí, acertou, oi, você botou o lobo? Ah, é, esqueci, o que o lobo faz, Rodrigo? O lobo seca, quando a mamãe manda, leva a comida pra levar pra vovózinha, o lobo seca na frente, quando pega aqui, o lobo seca aqui na frente, Pela comida, danca folga, depois barque na portinha, fala, toque toque, ah, isso aí é a história do lobo, aí é o lobo, pronto, acertou, a babazinha é o lobo, pronto, Rodrigo acertou, não foi nada, foi, foi a bichinha, Como é? Você concorda com o Rodrigo? O lobo faz o que, Marlon? Onde o lobo mora? Animal, na floresta, na floresta, na floresta, na floresta, caranguejo, caranguejo é animal, caranguejo é animal? Papai Noel, é um animal ou pessoa? Pessoa, animal, girafa, Girafa, mora aonde? Zebra, vai encerrar, zebra, o que a zebra faz? Onde a zebra mora? Trinoceronte Trinoceronte Por que, Rodrigo? Que animal você é? É o uuua Minha unha Pode me bater, eu não te bati Dá tchau pra câmera Dá tchau Tchau O povo de casa, tia Pede a lembrança, seu pego Ensaiando, primeira parte Vai, Bia Oi, gente, boa noite Todo mundo dá boa noite Boa noite Agora você vai assistir o novo Você vai assistir a nova A nossa brincadeira O que os animais O que os animais fazem O que os animais fazem Vai você agora Oi, galera Boa noite Vocês vão assistir Muita nova situação De muitas crianças aqui na minha rua Pronto, maravilhoso Agora você vai E a melhor parte foi Rodrigo falando do lobo mau Foi a melhor parte Agora vamos lá, galera Dá um like Vamos lá Agora do Guilherme Guilherme, você não participou do vídeo Hoje Mas faça assim Vamos, galera Vamos assistir esse vídeo Vamos, galera Eu vou assistir esse vídeo Fala mais alto Vamos, galera Eu vou assistir esse vídeo Mostra um pouco aí do seu Da sua brincadeira com o Velotro Vai, sei lá o nome disso Vai Como é o nome disso? Sonho Vai lá Vai lá, cara da luz Pronto Ele vai cair Oi, Titi A gente vai fazer Você vai assistir O novo jogo do animais Oi, galera Vocês vão assistir Novo vídeo De criança aqui na nossa rua E a melhor parte foi Rodrigo dizendo lobo mau E você, Guilherme Dá um salve Dá um oi pra galera Oi Galera Vamos deixar de arrumar Vamos, 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 vamos Vamos assistir Um novo vídeo Um novo vídeo Oi, galera Agora você vai assistir Um novo vídeo Do animais Tudo bem, galera Vai ter participação Da nossa criança Das nossas crianças Tudo de novo Vou botar isso como um bônus Oi, gente Tudo bem com vocês? Agora você vai assistir Uma nova novela É, é Eu tive um erro de gravação Nova novela É pra nós, né É pra gente nós Oi, galera Pera aí De novo Oi, galera Tudo bem com vocês? Agora a gente vai Assistir O novo Vídeo Do Cachorro Pera aí Pera aí Oi, galera Tudo bem com vocês? Agora você vai assistir Um novo O novo vídeo Dos animais É, erro Vídeo É, isso aqui é erro de gravação Pronto Tudo bem, galera Vai ter muita gente Muitas crianças aqui Muitas crianças aqui Da nossa rua Você agora vai assistir Você agora vai assistir O novo O que o animais faz A nossa brincadeira A nossa brincadeira O que o animais faz Oi, galera Tudo bem com vocês? Agora a gente vai assistir O novo vídeo Dos falando Dos cachorros Dos bichos Aqui é o ensaio Das crianças Aqui é na rua Vai, grava aqui Grava aqui Aqui, ó Aí, ó É que vem moto Vai um pouco pra cá Tente gravar aí Tente gravar aí Com essa imagem Mais pra cá E aí, Fábio Por que não Tente gravar aí Olhando pra rua Ficou legal A imagem A luz do poste Ficou legal Vai, tente gravar aí Gravando Não, tudo de novo Gravando Já, todo mundo fala Oi, galera Tudo bem com vocês? Agora a gente vai Assistir A nossa brincadeira Dos animais Você, meu baby Vai ter a participação Vai ter mais participação De várias crianças Da nossa rua E também A melhor parte Foi Rodrigo Dizendo sobre o novo mal Pronto, agora Vamos gravar sério Oi, galera Tudo bem com vocês? Oi, galera Tudo bem com vocês? Agora você vai assistir A nova brincadeira Dos animais Divertinho na voz Cortando Oi, galera Tudo bem com vocês? Agora você vai assistir Agora você vai assistir A nova brincadeira Dos animais Tudo bem, galera Vai ter participação Da nossa criança Aqui da nossa rua E também A melhor parte Foi Rodrigo Falando do lobo mal Então, sem deixar de enrolação Assiste logo o vídeo E vamos conversar E vamos conversar Tchau, tchau